O que ajuda é muito, não é? Eu tenho que estar bom para mim, bom mês. Para mim, eu vou fazer nada para um outro. Se o bom mês não está ok, então 100% para mim, tempo de trabalho tampouco, eu não vou conseguir. Eu vou parar para o rato, não é? Então, para mim, eu vou começar a combinar perfeitamente. Boa opinião, eu vou começar aqui. Obrigada pela pergunta. A minha foca é a parte que eu tenho que estar junto. Sim, são dois componentes. Se eu estou forte, eu vou não dar. E toda a razão que eu estou forte, eu não vou contribuir. Eu não tenho o momentum da máquina, que pode ganhar, se é o resultado possível. Então, se eu estiver aqui, eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr. Então, é a combinação entre... E é a verdade, mas a minha realidade é de um avião. Se algo vai roubando, se eu estou forte, eu vou ajudar o outro. Se eu mesmo não tenho fortaleza, eu vou ajudar o outro. Eu sempre vou começar o mês, tendo em conta que eu vou contribuir para o grupo. Então, agora eu vou vir a uma comunidade muito mais forte. Então, isso é o que nos inspira, é para as pessoas que estão participando. Eu vou dedicar tempo para reflexionar e desenvolver. E isso é isso, eu vou contar. Eu vou dar todos os tips e tricks para o compás. E para depois, eu vou dar o coração para passar junto a nossa forma e comunidade. É o que eu quero chegar na dia. Passou-me mirando com o tramento, com o roubo, entrar com muita, não está algo fácil. Como pode estimular a gente que passe aqui mais ou melhor? Eu vou dar tudo bem. Eu vou dar tudo bem. para colocar amor de Duna, paciência de Duna, conhecimento de Duna. Também tudo isso começa a ser bom mês. E é bom mês, tudo isso é bom. É muito bom. Então, agora você está pronto. Você está pronto para trazer uma maneira que você está fazendo junto com o campo. Você está fazendo isso? Sim. Lamentablemente, tem dois roles mais importantes no mundo. Não tem instruções. Uma está política e a outra está maior. Então, é dois anos que você está fazendo o TUR 2, sendo que não tem um rol muito importante. Para nossa vida, é um período de informação. De information age. Que é uma informação que está alcançada por todos os dias. E de maneira que você está mencionando, é um trabalho que você está começando a começar no mês. Então, por que é um trajeto difícil? Agora você está ignorante, você não sabe o que você está fazendo. É um trabalho difícil. Mas você está abriendo um bocadinho de instruções, então, você está explicando com a receita, como eu digo que de repente vai vir atrás de dois bolos. Que é uma informação, conhecimento e capacidade para você. Para quem tem que começar, abo.